Vamos dar um respiro na política, né? Ô louco, rapaz. O negócio tá brabo, hein? Ó, Fefito, é o seguinte, vou usar uma expressão que lhe é muito frequente, vai. Falar do que realmente interessa, né, meu rapaz? Só se fala em outra coisa nesse país, gente. Vamos falar assim da treta do funk. Ô, Fefito, o que que tá acontecendo com as musas Anitta, Ludmilla e Lesha? Que eu achei que era Lexa. É Lexa. Eu fico tentado a falar Lexa, mas é Lexa, você me ensinou. E também a cantora Pocahontas, Fefito. Pois é, quem é MC Pocahontas? Você sabe? A maioria não sabe, mas você certamente sabe quem é a Pocah. Porque ela é a dona de músicas como Quer Mais, Não Sou Obrigada, ou o grande hit do funk chamado Ostentação, entendeu? Você acha que alguma coisa... Já rebolei muito ao som de Ostentação, mas agora ela, como Pocah, tá fazendo de fato algum sucesso aí no mundo do funk. E as pessoas tão, tipo, não entendendo por que a Anitta, no MTV Meow da semana passada, foi flagrada não cumprimentando a Pocah, que foi na direção dela e a Anitta deu uma esnobada. Fingiu que não viu, deixou ela lá ver navios. Como viram que essa história tava esquisita, tinha algum caroço nesse angu, foram atrás para tentar descobrir o que aconteceu. Léo Dias, Fábia Oliveira, todos os jornalistas do Rio de Janeiro foram lá destrinchar o mundo do funk. E o que é que ocorreu? Descobriram que MC Pocahontas era artista da Furacão 2000, quando a Anitta ainda fazia show no Rei do Bacalhau, a 10 reais o ingresso. Saiba você que a Pocahontas chegou a se abrigar na casa da Anitta após uma suposta crise conjugal. E depois, uma fã da Anitta, em comum com a Pocahontas, chegou a dizer pra ela que ela foi pra casa da Anitta para estudar coisas da Anitta. Como, que whey você toma? Quais as cores da sua parede? Como você cuida do seu corpo? E quem é o boy que você tá pegando? Diz que a Anitta, na época, descobriu até mesmo que a Pocahontas conversou com o boy dela, perguntando como a Anitta fazia gostoso, se é que você me entende. Não por acaso, essas suspeitas chegaram no momento em que as pessoas sabem que a Pocahontas está saindo com o Ronan Oliveira, que, veja só você, é um ex da Anitta. Então, o mundo anda muito pequeno. Como é que você sabe dessas paradas todas, velho? Meu filho, o mundo das celebridades é uma ervilha. Quando as celebridades grandes não estão aprontando, a gente tem que ir, entendeu? Pra outros universos. Passando isso. Gente, vai descobrindo as coisas. Tem escarafunchar, né? Escarafunchando tudo. O que acontece, então? A Lecha também foi pela mesma coisa. Disseram que a Pocahontas já deu em cima de um boy da Lecha, mas a Pocahontas nega. E no caso da Ludmilla, a mãe da Ludmilla não deixa a Pocahontas entrar na casa da Ludmilla, porque viu que a Pocahontas gravou uma música que a Ludmilla pretendia gravar logo depois que descobriu isso. Então furou o olho da amiga com a música. A Pocahontas, incomunicado aos blogs do Léo Dias, da Fábio Oliveira, e por meio de assessoria de imprensa, disse que é muito triste ver que a imprensa está jogando mulheres, umas contra as outras, com essa rivalidade. A Pocahontas, inclusive, voltou a seguir a Anitta. Tinha parado de seguir semana passada, depois que levou a esnobada lá no prêmio da MTV. Mas você acha que é só? Ah, você sabe quem é a mãe da Lecha, gente? Você não sabe, né? Ela tem pelo nome de Darlene Ferratri. E ela é alguém que é literalmente sua mãe de Miss. Pois a Darlene Ferratri, mãe da Lecha, foi ao Instagram comentar esse caso, gente. Agora, como diria a Anitta, prepara, que aí foi que o barraco desandou. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o vídeo. Olha o vídeo. Por que, meu amor, fica aqui, ó, só aplaudindo a hora da verdade. Por que, meu amor, a verdade chega. Ela dorme, mas ela um dia acorda. E tá aí a verdade exposta pra você, que trai, entendeu? A confiança dos outros, que fala mal, que inventa, que é mentirosa, assim. Agora dorme. E, ó, como diz a Luz, vou olhar pro lado, quem tá passando é o Bond, o bando das melhores funkeiras do Brasil. Lecha, Anitta e Ludmilla, as melhores. Quer dizer, vamos respeitar os outros. Também tem um monte de gente boa aí no mercado, né? Um montão que eu amo pra caraca. Mas eu tô falando dessa ocasião, desse lance aí. As três contra quem? Esqueci o nome. Olha, cês viu que debochada? Olha a verdade. A mãe da Lecha, então, olha só, já está confirmado o barraco no mundo do funk. Nessa sexta-feira, a Pocahontas tem, inclusive, um show lá no Rio de Janeiro. A gente espera que as ameaças de flash mob de fãs de Anitta, Ludmilla e Lecha não se concretizem. Deixem ela fazer o show em paz, porque a Pocahontas é uma pessoa muito legal. Já a conheci pessoalmente. E o funk dela é muito gostosinho de dançar. Então, assim, vamos só torcer agora pra essas minas ficarem de boa. Na dúvida, vem umas quatro aqui no Morning Show. A gente brinca de casos de família.